É o que estão dizendo hoje em dia. Deus olha para você e vê você como alguém tão perfeito quanto Jesus. Por que essas pessoas estão dizendo isso? Elas estão dizendo isso por causa de uma doutrina nova. Uma doutrina nova chamada que tem sido chamada de hipergraça. O que é a hipergraça? A doutrina da hipergraça pode ser entendida de duas formas, há dois aspectos dela. Primeiro aspecto, doutrina da hipergraça. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele salvou todo mundo. Todas as pessoas são salvas. Todas. Mesmo os que não creem. Todos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles pegam esse texto e dizem, estão vendo? O mundo não tem mais pecado. Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então agora, nós não temos que evangelizar dizendo, creia em Jesus, para não ir para o inferno. Não. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai. Todos vão para o céu. Nós temos que evangelizar explicando para as pessoas que elas já estão salvas, e que já estando salvas, elas têm que agora viver uma vida mais abundante, uma vida de serviço a Deus. Mas nós não podemos evangelizar dizendo, você está perdido. Porque ninguém mais está perdido. Todos vão para o céu. Crentes, incrédulos. Todos. Quando você chegar no céu, você vai ver Hitler ali sentado na mesa de Jesus. E você vai dizer, o que ele está fazendo aqui? Você vai levar uma bronca. Porque você é preconceituoso. Você é Hitlerfóbico. E você acredita que pessoas como Hitler, incrédulos, ou até pessoas não precisam ser como Hitler, mas qualquer incrédulo vai para o céu. Precisa se converter para ir para o céu. Isso não é verdade. Ninguém precisa se converter para ir para o céu. É a hipergraça. Cristo morreu pelo mundo todo. Todos vão para o céu. O evangelho agora então diz, viva uma vida de serviço a Deus, porque salvo você já está. Mas notem, além de dizer isso, além de dizer que todas as pessoas estão salvas, crendo ou não em Jesus, amando ou não Jesus, nós vemos isso o tempo todo, morre um assaltante, e nós já vemos lá as pessoas dizendo, ah, está com Jesus agora. Morre um MC, que eu nem sei o que é isso direito, morre um MC, devasso, vida suja, mas ele está com Jesus agora, todos estão com Jesus, não tem problema, não precisa crer, é só morrer. Quer ir para o céu? Basta morrer. Como ser salvo? Morra. Morra. é isso, basta, e você irá para o céu. Essa é a visão da hipergraça, que está sendo anunciada por aí afora. Mas existe mais, uma nuance da hipergraça. A hipergraça diz algo pior, se é que pode existir algo pior do que isso. A hipergraça diz o seguinte, olha, Jesus não tirou somente o seu pecado, Jesus não tirou somente a culpa do seu pecado, Jesus tirou também a sua pecaminosidade. Percebe a diferença? Jesus não tirou somente a culpa do seu pecado, Jesus tirou a sua pecaminosidade. Você não tem mais natureza pecaminosa, você não é mais pecador, inclusive, você não precisa mais buscar a santificação, porque você já é perfeito. Sabiam disso? Vocês sabiam que isso está sendo ensinado no meio evangélico? Você já é perfeito. Jesus olha para você e só vê perfeição. O Pai olha para você e Ele vê Jesus. Aos olhos do Pai, você é tão perfeito quanto Jesus. E isso explica por que Deus é seu fã. Por que Deus admira você? Porque você é perfeito, você não tem mais pecado, você é salvo, crendo ou não, e além de salvo, você é perfeito. Aos olhos de Deus. Você é como Jesus.